Vocês que não viram o planeta passado, vocês perderam o nosso planeta de ressaca com muita coisa legal, gente. Eita! Aliás, quero agradecer que o senhor encerrou bonito, hein? Bonito esse planeta de ressaca, cantando pra caramba. Obrigada, galera! E a galera que veio de longe pra arrasar aqui no nosso programa, do domingo passado continua nesse domingo. Tinha muitas coisas acontecendo e não deu pra acontecer tudo. Então, vocês que não viram, perderam o planeta redondinho de ressaca. E aí a gente continua essa ressaca pra esse domingo pra continuar esse clima todo. Vocês perderam, é? Que pena, vocês não sabem o que vocês perderam, gente. Olha, câmera, dá só uma panzinha pra mostrar o que passou e o que ainda vai passar. Só um geralzinho. E nós terminamos o nosso planeta. Nós terminamos... Você vai ali na frente, essa peça mesmo, agora. Não vai ser aqui não, vai ser ali, ó. O Top Brasil, todo mundo, assim, ó. Terminou o programa nesse clima que vocês vão ver agora, começando. Vai lá! Jorge, vim, Jorge! Alô, 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 cabrinho Brasil Alô, alô, cabrinho Brasil Jacarezinho O trem corre no trilho da central do Brasil O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga e aquele beijo que eu caí na sua amiga E o que que deu? Banque na cabeça E o que que deu? Banque na cabeça Alô, 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 cabrinho Brasil Alô, alô, cabrinho Brasil Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira até escada daí Eu tava escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o ciclo Simbaia Meu amigo Simbaia Ame o céu Simbaia Lendo o pontal Simbaia Boa, boa, boa O trem que deu Banque na cabeça O trem que deu Banque na cabeça Meu nome do New York Times Lembrando de suas lâmpadas Que você pode participar No próximo campeonato De surfe ferroviário Surfeja de trem Surfeja de trem Eu não digo E morro que tá ali Alô, Acari A feira de Acari É um sucesso O que que tem? Sei que tudo É um mistério Meu nome do New York Times Alô, Cabral Dizem que Cabral Dizem que Cabral 1 Descubriu a filial Dizem que Cabral 2 Tentou e se deu mal Amor, Amor Todos lá da rampa Mandaram agitar E todo o dinheiro será devolvido Quando o seteiro chegar No e-mail No e-mail Azul e díguo No e-mail No e-mail Azul e díguo Chegou no e-mail Dizem que Cabral 2 Simaia, a luz dela Simaia, a luz dela Simaia, a luz dela Simaia Beleza Pois é, terminou o nosso programa no mês passado E começou agora assim com essa alegria toda Obrigada, viu? Eu que agradeço a questão dispensada, quero voltar mais vezes aqui Venha, por favor, fazer um ao vivo Ao vivo, com a galera toda Se Deus quiser, urgentemente Muito obrigado, tudo de bom esse ano Para você, a família toda E que todo brasileiro Tenha na sua conta um milhão de dólares Isso é bom, né? Tudo, brasileiro, de exceção nenhuma Também tem muito papo, a gente, que eu ouvi vocês cantarem Por favor A solução para o nosso povo eu vou dar O nosso bom assino nem o cavio Está tudo pronto, aqui é só me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Lá, 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 lá Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar No cimentar No cimentar Que esse imóvel Está pra alugar A solução é alugar No cimentar No cimentar Que esse imóvel Está pra alugar Planeta Xuxa Planeta Xuxa A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Está tudo pronto, aqui é só me pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Lá, 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 lá Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar No cimentar Que esse imóvel Está pra alugar Planeta Xuxa Planeta Xuxa As melhores estão no Planeta Xuxa E se estão vocês vão ter que cantar mais Os melhores estão aqui Então vocês vão ter que cantar mais Porque não tem como, né? Que bom Segundo já Segundo domingo do ano de 2000 Tem que ter mais titãs, não tem gente? Então aproveite Vamos lá Mais titãs agora Essa é pra todo mundo cantar Vocês conhecem com a gente aqui no Planeta Xuxa Você tem mais titãs, não tem nem você que não tem que cantar mais Você vai ter mais titãs, não tem que cantar mais em Santos, pois você me afetula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho, músico, desvela e brilho, mas comigo, ela não me sinto sozinho, não não quer ficar lá, na branquinha amarela, com foda gaúcha, ela não quer entrar, é beijão com o chafá, a desgraçada não quer compartilhar, mas ela é linda, muito mais Tu que é linda, velho e velho e piscônia, você me deixa doidão. Planeta Xuxa Menina, seu cabelo é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de corpo tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra moda a gente se amar. Pelados em Santos, pois você é minha pichula, me deixa legalzão, não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Oh, meu vídeo, it's very good. No Paraguai, ela não quis viajar, comprei um bote, uma calça de ouro, se ela não quis usar. Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Porque ela é linda, muito mais do que linda, totalmente vivo e piscônia, você me deixa doidão. Planeta Xuxa Vamos lá, titãs, mais, mais pro planeta, agora, vai! Planeta Xuxa Planeta Xuxa Planeta Xuxa Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer. É preciso, além de ver. Toda pedra no caminho, você pode retirar, nunca for que tem o fim, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal exigem, você pode sofrer. É preciso, além de ver. É preciso saber de ver. Saber de ver. Planeta Xuxa Estou desejando para vocês um ano cheio de felicidade Que a gente aprenda, aprenda muito com tudo que a gente já viveu E cada vez mais aprender a viver como diz o rei Espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofreram É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existe O que você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso 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 saber viver Saber viver E qual é a música que vocês poderiam fazer agora para terminar o nosso bloco Cantando com todo mundo Com todo mundo aí Já que a gente estava falando que era uma coisa, né? Um loucão assim Que todo mundo cantando aqui Qual? Qual? Você apareceu do nada E você mexeu demais E daqui a pouco a gente volta, galera Isso Corrido Vem Não quero ser só mais um Amigo É cedo É cedo Ou tarde demais Vem Pra dizer adeus Pra dizer jamais Eu disse que é cedo É cedo Ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Palma Uhul 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 Qualquíria, conta uma coisa pra mim Quero carinho É A música de vocês já fazia muito e faz muito sucesso E temos feito por muito tempo no Norte e Nordeste O que você acha essa demora toda pra chegar aqui pra baixo, hein? O ritmo de vocês Bem, eu acho assim que as pessoas aí não tomaram consciência Que é um ritmo como o samba Como o pagode Como o rock Tem que tomar consciência que o forró também é uma coisa boa E é uma coisa brasileira E é uma coisa boa de se dançar Mas só chegando bem aqui Tá chegando legal A galera tá gostando e tá dançando com a gente Graças a Deus Por favor, vou até ali Olha, Xuxa Essa próxima música que a gente vai tocar É Amor Escondido Ela é de Zé Henrique E eu tenho uma imensa satisfação De poder interpretar essa música, tá bom? Legal Então vamos lá, gente Vamos dar a galera pra dançar Magnífico Vem a garrazinho agora Paneta Xuxa Esquece tudo o que te ensinar Escuta a voz do teu coração O amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Ninguém pode transar o teu sonho O sentimento é mais que o teu sonho O sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino O sim é bem mais forte que o não Guarda o teu segredo Amor escondido Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem reino Sem rei, sem muros Sem temer ninguém Faz a tua lenda Faz a tua lenda Encontra o tesouro que você tem Guarda o teu segredo Guarda o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem muros Sem temer ninguém Amor escondido tem mais sabor Somos dois em nosso unho Testemunhas para que Vossos copos, coladinhos Suas filhos de fazer Amor Me leva a parte de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a parte de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Vira a palma da mão Chá, 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 chá Vira a palma da mão Amigos, amor, quero convosir Momentos eternos pra nunca escrever Você me ama, me leva pra cama A vida se chama de amor e querer Somos dois sem moço nenhum Testemunhas para quem? Nossos corpos, soladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva a parte de mim o que quiser Me usa e me acusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher, amor Me leva a parte de mim o que quiser Me usa e me acusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher, amor Me usa e me acusa, pois o meu maior prazer Eu vou deixar de você É ser tua mulher, amor Me leva a parte de mim o que quiser Me usa e me acusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Beleza Obrigada, é bom demais estar aqui com você, viu? Olha, desejar um feliz dois mil pra vocês Que agora nós já estamos lá no segundo domínio, gente, dois mil Agora, conta uma coisa, dois mil pra vocês é um número que assusta? Porque muita gente fala pra gente nem chegar, né? Não tem zero pra caramba, mas um assusto não A gente está aí pro que der e vier É, isso mesmo, então, só no forró, já no Brasil Obrigada, viu? Obrigada, você Por favor, fique aqui com a gente Vamos lá que agora eu quero conversar aqui, ó Rô Oi Não, pode cair, pode cair Obrigada Então fica aqui, fica aqui no meio, assim Beleza Rô Sai, ficou muito longe Estamos aqui conversando e bebendo uma, eu e meu amigo Ai, nossa, tchim, tchim Ai, ai Também vou, então, atravessar, camelo Rô, me conta uma coisa Como é que foi pra você esse ano de 99? Que já morreu, já foi, já acabou E esse, como é que você acha que vai ser esse aí de 2000 que está nascendo aí pros travessos? O ano de 99 pros travessos, acho que foi o ano que vai ficar marcado na vida de nós cinco, né? Foi, a gente conseguiu realizar aí quase todos os nossos sonhos Trabalhamos muito, 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 muito E a gente espera que o próximo ano a gente trabalhe mais ainda o dobro do que a gente trabalhou no ano passado E o que que você não fez de 99 que você vai fazer agora no ano 2000? O que que eu não fiz? O que que você não fez? Se tivesse duas chujas, né? Eu podia conhecer outro S&M também, mas já Então, ah, mas acho que o ano passado fiquei realizado, sabe? Foi muito legal Você pode falar em nome do grupo todo? Vocês estão realizados profissionalmente? Estamos, estamos realizados, não estamos? A gente, a gente, ah, mudamos de gravadora também Esse ano vamos trabalhar na nossa nova gravadora É, queria até agradecer o pessoal da nossa gravadora antiga aí Obrigado pessoal da atração E espero que essa equipe nova, junto com os travessos, melhore cada vez mais Vamos cantar? Vai lá Demorou, vamos lá Vai lá, vai lá Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugir nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso patatempo foi só arrebatar Que existia tempo pra gente sonhar Mas a fórmula agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companhia dará a solução Nem quanto perdido na escuridão Você me jurou que eu e você Não valia brincar de se esconder Olha em minha voz que você não está Se for brincadeira melhor Nem brincar Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Está em desistir de sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Você pode me exultar Você pode me exultar Minha companheira é a solidão Me encontro perdido na escuridão Você jurou que eu e você Não valia brincar de se esconder Olha em minha voz que você não está Se for brincadeira melhor Nem brincar Você pediu pra dar um tempo Eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Está em desistir de sentimento Não brinca assim comigo não Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Não brinca assim comigo não Você me tira pra dar um tempo Eu não quis acreditar Não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me exultar Você pode me exultar Você ouvir para nem para ir Você pediu pra dar um tempo Não brinca assim comigo não Está em desistir Quando você pensa comigo não Será que mesmo Aqui dentro Está em desistir de você Meu coração O meu coração Você pediu pra dar um tempo Não brinca assim comigo não Você vai ler foundation Você pode me exultar Você tem um momento Você pode me exultar Você já sabe que aqui dentro Tô fã nas no meu coração Você pediu pra dar um corpo E eu não quis adeditar Será que nem por um momento E aí, mano, como é que você Fala pra galera cantar todo mundo junto Como é que é que ele, como é que você fala Mas veja ele pedir assim, veja o Maurício falar Todo mundo cantando comigo, como é que você fala Se liga na parada, Manu Não, não, ele fala diferente Cadê? O que ele falou? Não, não, ele fala diferente Como é que pra falar pra todo mundo cantar contigo Aí, bro Aí, bro, se liga na parada, Manu E aí todo mundo E ele puxa a parada pra todo mundo cantar E aí, bro, se liga na parada E todo mundo canta com ele Legal, né? E aí, puxa, puxa uma aí pra gente O que a galera quer ouvir? O que a galera quer ouvir? A galera que manda Qual? Solave? Não, uma bem antiga Uma bem antiga Porque vocês vão cantar Vocês, de repente, podem cantar solave Uma aqui, uma bem Serve, serve, deixa eu ver, deixa eu ver Bem antiga, bem antiga Salve, 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 paz, paz Vai, vai, vai Eu onto ele Olá Salgueiro vem Confirar Que ganhei Eu quero Ver Abalar Sacudir a massa Arrepiar Olha isso Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira Ninguém pode parar A curtição do funk Cada vez melhor Mas vamos Se reúne em um motivo só Dançar a dança do canguru e da cabeça E dançar a dança da futebol que esqueça Salgueiro, força e pira Aplode essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras a lutarem com filheta Pela paz nos bares Que curtiram a beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Ponte de riqueza Que é próprio, já viu Eu não entendi nada igual a meu no país Nem ouro, nem a prata faz o homem nascer Domingão Cris Sim, diz-me Você consegue cantar em português alguma música pra gente? Oh my God Posso, posso cantar, não sei, um pagode? Com? Com pagode? Qual, Cris? Qual? Bom, vou tentar Eu preciso entender Não posso valorizar A mina de fé A mina de fé Eu preciso entender Que bonitinho Não, e o acento, que coisa mais linda que é, né? Eu puxijo a perder Ai, que coisa mais linda Você gostou? Muito Todo mundo gostou Vindo de você, Cris, qualquer coisa a gente vai ficar assim Ok, obrigado 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 Obrigada Ah, é a Ju aqui, um batuão É outra, outra, outra Então vai, calma, calma Vamos Hoje eu vou amor com outra pessoa Você Agora a Cris Outra Outra, outra Eu gostei Vai, vai Ai, se já perdemos a noção da agora Que bonitinho, agora faz o seguinte, agora você ensina pra gente a sua língua, canta pra gente porque perdi Ah, ok, tenho uma ideia O que? Vou cantar uma canção em francês O que te parece? Em francês? Em francês? Não vai, faz, faz Vou cantar uma canção, olha, não sei se você conhece Charas Navour Hum Não vai, faz, faz E se lindres garnis Que não serve de lindos, não pagam de milas É lá que você conhece Eu que cria família E você que se faz A bohemia A bohemia Saborir, tu és jolia La bohemia, la bohemia E nos avions, todos de geni Segura a Gil que ela quer beijão triste Segura a Gil, adianta a senhora Eu me chamo de beijoqueira, mas não posso andar para essas coisas Cris, por favor, cante uma más, espero que te perdi Por favor, agora Aqui Te he falado e me han dicho que não estás Te he buscado em mil lugares todo o tempo Le pregunto a los amigos que de ti E me dicen que sem mim, jamais has vuelto Eu não sei por que te has ido Eu não sei Que pasou que já não estás mais a meu lado He devido cometer algum erro Que o teu jovem coração não habrá calado E sem querer Te perdi e hoje estou desesperado Te perdi e não sei nada de ti Te perdi e hoje estou acostumbrado A viver e hoje estou desesperado A viver sem tenerte junto a mim O amor tem essas coisas e um bom dia Me di cuenta que ao perderte me perdí E ao perderte me perdí É uma coisa de doida Marlene fecha na cara dele A gente não sabe se olha para ele Eu vi o ciclo olhando para a telinha Que está aquela fechada assim Parece o olhinho dele Ele é uma coisa de doido gente É uma coisa de doido E aquele clique Vocês viram o clique dele Que ele está sentado no sofá branco Só de... É uma coisa, uma coisa Cris, graças sempre por estar aqui Exatamente, graças sempre por lá O que vai trazer Eu vou te perdi e não sei nada de ti Te perdi e não sei nada de ti o amor que nessas coisas e um bom dia, me di cuenta que ao perderte me perdi, que ao perderte me perdi Eu sempre estou falando com as pessoas que você sempre vem lançando né, coisas novas e tal E a gente, vocês sabem que também a gente esquece as coisas que vocês fizeram, então o que eu gostaria que daqui a pouquinho vocês mostrassem é um pedacinho de cada coisa que vocês fizeram, o trabalho de vocês, vocês entravam com aquele capuz, cada vez uma coisa diferente né Coisas de roupas diferentes, enfim, vocês estão lançando, isso que depois eu quero mostrar para as pessoas Mas antes disso eu gostaria que vocês me dissessem, se você puder falar em nome de todos, como é que foi o ano de 99 para vocês? Ah, para a gente foi maravilhoso né gente, a gente, nós realizamos alguns sonhos de poder viajar o Brasil inteiro mas também a gente fez alguns shows fora do país, Xuxa que foi muito legal, a gente foi para, fizemos alguns shows nos Estados Unidos tem um projeto super legal lá, que vai levar bandas brasileiras para falar do, comemorar os 500 anos do descobrimento né e a gente fez show em Nova York, Nova Jersey, Miami, foi maravilhoso, foi divino né gente Então eu vou pedir uma coisa para vocês, vou pedir para que vocês fiquem ali no meio, cantem um pedacinho do primeiro sucesso um pedacinho do segundo sucesso, um pedacinho do terceiro sucesso Sai da frente, rapaziada Aí vamos levantar, vamos levantar Quero ver todo mundo aqui, assim ó, vocês vai Amor, eu não consigo viver mais sozinho Preciso de você Vai O seu amor e um pouco de carinho E aí Gordinho Preciso de samba, preciso de samba Samba aí Samba sim com arte popular Preciso de samba Preciso de samba Preciso de samba Ai 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 Lá na ladeira Samba sim com arte popular na ladeira É diferente balançar na ladeira Dia tem suílio e se vai na ladeira É diferente Se liga aí bro Eu não consigo viver mais sozinho Amor Eu não consigo viver mais sozinho Amor E aí As melhores Estão no planeta Xuxa Esse bifo da sua filha Que ele é o seu Que ele é o seu Que ele é o seu Que ele é o meu Que ele é o meu Cara bem legal Ele é que não pode ter mulher Mas eu sei que já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar Ele não quer Ela tá dançando E o pipolho tá de olho Cuidado na cabeça do pipolho Ela tá dançando E o pipolho tá de olho Cuidado na cabeça do pipolho Ela tá dançando E o pipolho tá de olho Cuidado na cabeça do pipolho Ela tá dançando E o pipolho tá de olho O Chibono é um cara que é legal Pela que não pode ter mulher A dança dele já perde pra baixar Já perde pra baixar Ela quer parar e ele não quer Ela tá dançando E o que foi o Chibono Cuidado com a cabeça do Chibono Ela tá dançando E o que foi o Chibono Cuidado com a cabeça do Chibono Vamos lá galera do Planeta Todo mundo no pacote da amarelinha Vamos arrebentar O ano 2000 chegou Na palma da mão Vamos gente Vai Dudu E aí Zezinho e Jogandrão A titia solteirão E a mamãe com a bengal Vai dançar de parecida Que é o chão Vamos lá gente vai Agora todo mundo pro lado gente Pro lado Vai dançar de parecida Vai dançar de parecida Amarelinha Esquerda Se liga Aê Esse velho chumando sai da linha Vamos ver A lisa Tira essa peruca da manguela Vamos lá assim Se liga Quem chega primeiro fechar ela Pula porra Deixa isso pra lá Vem pra cá Tem amarelinha Nesse ritmo cai Pula porra A lisa A lisa A lisa Tira essa peruca da manguela Se liga Quem chega primeiro fechar ela Deixa isso pra lá Vem pra cá O que ele vem Amarelinha Nesse ritmo cai Até o pincolho tá passando O chamado vai e vem É A ponte da amarelinha Todo mundo em força Ela é bolando Quero ver você passar A família inteira faz A aninha O sérgio e o jogandão Na porra da mão A cintinha soberana A vovó com a pegada Vai dançando E vai dançando Então Que balanço Chorando essa pedinha Todo mundo vai dançando O checha É feito É o meu tio Paz No ponte da amarelinha E aí Se liga Quem se mexe mais No chandelinha Alisa Tira essa peruca da manguela Se liga Quem chega primeiro fechar ela Deixa isso pra lá Vem pra cá O que ele vem Amarelinha Nesse ritmo cai Até o pincolho tá passando O chamado vai e vem Vai Para A ponte da amarelinha Se liga Se liga Se liga Se liga Se mexe mais Não sai dali A rapaziada Já todo mundo afirma Sai de baixo Hoje Depois do Fantástico Quem não fica animado Aqui é o teu lado Ao lado dessa galera Bonita Maravilha Solota Solota Agora me conta o seguinte 99 Como é que foi 99 Pra vocês E como é que vocês acham Que vai ser o ano 2000 Agora Porque Todo mundo fala Que o ritmo de vocês Foi bom Quer dizer 98 Estourou Todo mundo dançou Cantor 99 Não tem mais Vocês continuaram Fazendo sucesso Vocês acham que a música De vocês E esse ritmo Que vocês Sempre tocam Bota no disco Vai ser sucesso No ano 2000 99 Foi um ano maravilhoso Eu acho que a música Em geral Depois que cai na graça Do povo Do público Em geral Eu acho que Ela vem pra ficar Música é uma coisa Que Assim Você distrai Você tem Você só tende a passar Coisas boas A música é maravilhosa Independente do Como eu vou dizer Do ritmo E tal Acho que a música Vem pra ficar E a gente também Se Deus quiser Vocês pensam Um dia cantar separado Ah não Acho que não tem Bochecha sem Claudinho A dupla tá aí Firme e forte Considero como um irmão Então Não tem jeito Sempre é Cantar sempre com ele Posso cantar Assim individual Só no banheiro Ah é? Como de costume Quando tiver que cantar Assim tem que ser os dois É tem que ser os dois E você sabe que Vou falar uma coisinha Pra vocês Que vocês não sabem Mas eu sei E eu preciso dizer pra vocês Esse disco Gente quando saiu Menos de um mês Sabe o que aconteceu Com esse disco Menos de um mês Você sabe? Não Faz aqui pra mim Por favor Demorou Aí ó Vessar acabou Agora hein Demorou né Aí galera Aliás não demorou Muito não Mais de 150 mil Vendas vendidas Já sem menos de um mês Cara Mas aliás Tinha que ser assim Não tinha? Agora pode continuar Sentadinhos aqui Que eu só quis Passar pra vocês A gente quer agradecer Poder estar recebendo Já começamos Esse ano Maravilhosamente bem Eu acho que Assim A gente não precisa Falar muita coisa Só de poder vir No teu programa E você falar Uma das coisas Que pra mim Tem um grande valor Que eu vou guardar sempre Quer dizer que A Sasha Adora a nossa música Ela já Ela dança Ela ama Ela ama Que ela curte E que ela é uma Franqueirinha Eu já me sinto Totalmente Feliz né Eu falei assim Quando eles deram Outro disco Eu falei Opa Vou poder tirar Aquele que já está Arranhado Cara A gente bota Lá no cdzinho dela E se a gente bota Outra música Agora Claudinho Bochecha E Vini Agora Olha só que maravilha Eu vi Pera aí Olha que maravilha E ela bota A mãozinha já E já faz E olha Impressionante Obrigado Eu vou falar Eu vou pedir Eu vou pedir Eu vou pedir pra vocês Mas por favor Agora Pra todas as Sachas Que amam vocês Mais pra gente aí Demorou Vamos ver a galera Editar E Hoje tudo tem que ser legal E o super-homem Que se dane Vai virar notícia De jornal Hoje tudo tem que ser Bem natural Hoje a noite é nossa Grande estreia E aquela pena Forte do final O sol com medo Fica na plateia Nossa história Vai virar cinema E a gente vai passar Em Hollywood Mas se ninguém gostar Não tem problema Ter o bem O grande amor Não há quem fude Nossa história Vai virar cinema E a gente vai passar E a gente vai passar Mas se ninguém gostar Não tem problema Ter o bem O grande amor Não há quem fude E a gente vai passar Tudo bom E a gente vai passar E a gente vai passar Tudo bom É muito bom, não é? Obrigado. É muito bom. É bom? Ah, muito bom. Mais alto, mais alto, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Planeta Xuxa. Eu te falei, era pra não lutar com essa coisa de ser tão. Eu te avisei pra não provocar. Eu te vi com seu coração. Você só quer me dar melhor que eu queria. Eu entrei com o seu sexual. Tanto você vem, você vai ter o que eu queria afinal. Vou fazer você dançar sua xereta. Vou fazer você doar esse planqueta. Vou fazer você molhar a camiseta. No bem, me vai. Por que daqui você não sai? Vou fazer você dançar sua xereta. Vou fazer você doar esse planqueta. Vou fazer você molhar a camiseta. No bem, me vai. Por que daqui você não sai? Eu te falei, era pra não lutar com essa coisa de ser tão. É bom saber que o seu peito não é fatal. Tanto você vem, você vai ter o que eu queria afinal. Vou fazer você dançar sua xereta. Vou fazer você doar esse planqueta. Vou fazer você molhar a camiseta. No bem, me vai. Por que daqui você não sai? Vou fazer você dançar sua xereta. Muito demais, hein? Legal. Muito bom, muito bom. Adoro sair daqui assim suado, com essa energia boa. Na camiseta. Tu já viu ele dançando igualzinho o pai dele, cara? Eu tava um sonho nisso. Não é não? Ele é meu professor, né? Vai, vai, vai. Só, 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 só na dança. Vai, olha só. O pai dele, o pai dele, deixa eu contar a cena. O pai dele chegou aqui, né? Um senhor paradão. E eu falei, e aí, e tal? Aí ele falou, o Xuxa, é ele que me ensina as danças. Eu falei, não acredito. Só vendo o pai dele parado. Quando largou a música, o pai dele... O foró se soltou. Parece que baixou o samba, né? É, ele é melhor que eu ainda, né? As danças de clovinho, bochecha, é sempre assim. Muito maluca, né? Inclusive aquela do... Também foi ele que passou a sua coreografia? Também foi ele? Vem cá, foi ele que passou a sua coreografia? Foi ele? Não, não. Essa aí foi eu que criei. Ó, bom. Essa foi o que eu falei em casa, é todo mundo criança, né? Desde o meu avô até o meu pai, eu. Tua avô também? Todo mundo, né? A gente tem que fazer agora com vocês um planeta também, assim, ao vivo. Como vocês fizeram um disco de vocês, assim, com mais quatro, cinco músicas seguidas. Ah, com o maior prazer. A gente volta aí, vamos? Vamos. A gente também tem muita vontade de tocar ao vivo aqui, né? Então, vamos fazer logo, assim, um montão, assim, de músicas ao vivo de vocês. Beleza. Só música que a gente canta, né? Que já cantou e que a gente tá sem de cantar de novo. Aí, traz a Sashinha aí pra ver. Ui! Vai ser lindo, né? Vai querer ficar só aqui, ó. Vai atrapalhando já, gente. Vai vai falar, Sashela? Vai ser a nossa musa inspiradora do dia. Legal, legal. Então, agora, continue aí. Fiquem aí com a gente. Maurício, vem cá. Tu sabe que tu tá vendendo que nem água, né, cara? Vendendo pra caramba. Vendendo boa, mó legal. E olha, é muito difícil hoje em dia, porque você sabe que é difícil as pessoas fazerem sucesso, como todo mundo já passou aqui e falou, com tanta gente boa, sabe? O Brasil tem muita gente, muitos ritmos, tudo, né? Muita gente boa. Então, assim, poxa vida, né? Essa, por exemplo, recebeu o disco de ouro aqui no teu programa. Mas eu queria te dizer que você não faça sucesso por causa do teu talento, por causa do teu coração também. Você é muita gente boa. Ah, bonitinho. É verdade. Juro, juro. Sério, todo mundo que te conhece fala isso. Ah, que bom, meu. Todo mundo que te conhece um pouquinho mais sabe que você é assim. Entendeu? Então, não é só pelo teu talento. Acho que com o teu talento você já ia vencer, mas acho que você vai vencer mais ainda e muito mais porque você tem esse coração aí. E sabe o que é legal? Posso falar uma coisa pra você, assim? Eu, assim, andando na rua, assim, e as pessoas passam amor, né? As pessoas passam muito amor, né, pra gente, né? Então, isso, meu. Não tem dinheiro que pague no mundo, né? Por exemplo, você vai num lugar, você tá triste, aí você sai na rua, a pessoa vem te dar um abraço, né? Então, é uma coisa muito linda, maravilhosa, assim. Só tem que passar amor pras pessoas, né? Então, agora receba o aplauso da gente aí e canta pra gente agora. Ah, se liga aí, galera. Se liga aí, mano. Se não, olha, não tem que se não canta agora, hein? A casa vai cair! Pula aí, galera! Planeta Xuxa! Se liga aí, galera! Se liga aí, galera! Uh, 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 uh! Eu não vi, se liga aí! Vem, 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 minha menina! Você me alucina! Vem, vem, minha menina! Você me alucina! Olha aqui o pessoal dentro do padrão! É a minha menina! No tarde da cidade! Só na terra é o meu irmão! Mas ela mexe só por um dia é muito exce! Mas ela mexe só por um dia é matodece! A coisa mais gostosa que era que eu já conheci! O amor de uma vida é meu irmão A visita é quebrada no canal Por amor de um juvelinho, o meu amante E o rebalo quero ver Se não sabe quem casa vai lá E me chama xilineca Demorou, demorou, demorou Tem que ser minha amizade Tem que ser Pra me virar Vou ter Me alucinar Vem ser Minha menina Vou ter Me alucinar Como quero ser você Como quero ser você Menina linda São lindas de se ver Como quero ser você Como quero ser você Menina linda Sai do chão Aham Uhu Não é que ser nosso Aham Uhu Me dizeram que jogou E agora passam notes na alucinação Uhu Olha só que maravilha meu irmão A visita é quebrada no canal Foi o amor de um juvelinho, o meu amante E o rebalo quero ver Se você não me queria atabalar E me chama de eu também quero ficar Demorou, demorou, demorou Tem que ser minha menina Vem 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 ser minha menina Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau